Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como saber o sexo do seu agaporne. E agora, meu agaporne é macho ou meu agaporne é feio? Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para receber as próximas notificações. Bom, primeiramente, quando o agaporne é filhotinho, ainda está menino ou está antes da sua idade de procriação, não tem como saber o sexo dele. A não ser se for pelo sexo ligado, tem as águas do sexo ligado, mas aí você só sabe quando a ave vai ter fêmea. Também tem os casais auto-sexados, que são aqueles casais que se o agaporne nascer de um certo jeito é macho, se nascer de um certo jeito é fêmea. São os casais auto-sexados. Ou por exame de DNA. É um exame que você pega a amostra da sua ave, manda para o laboratório e eles retornam falando se sua ave é fêmea ou macho. Esses são três pontos para você saber o sexo da sua ave. Repetindo, exame de DNA, filhote de casais auto-sexados ou filhote auto-sexado, no caso do hino, do canela, do opalino e do cremino, que são no caso os filhotes auto-sexados fêmeas. Só dá para saber quando é fêmea. Tirando isso, gente, quando você adquire, isso quando é filhote, tá? Quando você adquire uma ave e ela ainda é filhotinho, não tem como saber. Uma outra forma que muitas pessoas usam é quando a ave já chegou na idade de criar, aí eles pegam a ave e aqui na cloaca eles põem o dedo. Por quê? Aqui tem dois ossinhos, não tem como vocês verem, tá? Mas se vocês tiverem a sua ave aí, ela tiver em torno de dez meses, pelo menos a partir de dez meses, um ano de vida mais garantido, você vai colocar o dedo aqui, ó, na sua ave, tá? E vai ter uns ossinhos. Se esses dois ossinhos estiverem junto, sua ave é um macho. Agora, se você colocar o dedo e você sentir um ossinho de um lado, um ossinho do outro, e seu dedo couber certinho no meio, a sua ave é uma fêmea, porque ali seria a passagem dos ovos. Isso não é 100% garantido. O porquê? Alguns machos, por alguma genética diferente, algum... não digo problema, porque não seria um defeito, mas às vezes por questão de genética, alguns machos têm essa abertura pouca, mas têm. Então, acaba confundindo aí. Mas vamos colocar 80%, tá? 80% você consegue saber o sexo só de tocar aqui. Se você tocar e os ossinhos estiverem assim, é um macho. Agora, se você tocar e os ossinhos estiverem assim, é uma fêmea, certo? Isso, lembrando novamente, é a partir de um ano de idade, que é quando os agapones começam, já estão na fase de procriação, porque o organismo da fêmea e essa estrutura já está completo. Isso serve, gente, para a calopsita, para a agaporna e para a maioria das aves, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! E até a próxima!